Me diz aí quem não gosta de um descontão no final da compra E se eu te disser que as compras da Xinta pra sair praticamente de graça Com o tanto de informação que eu vou dar nesse vídeo Você acreditaria? Tá pensando ainda? Pois é minha filha, pega todas as dicas que eu vou dar nesse vídeo e anota Porque elas são super preciosas, eu tô falando sério No final da sua compra você vai ver o tanto de desconto que vai dar Pode chegar até R$70, R$80 de desconto no final da compra Ou R$100, dependendo aí da quantidade de coisas que você vai usar Então chega de falazada que eu vou explicar tudo, exatamente tudo nesse vídeo Fui! Hey, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam imensamente bem no dia de hoje Então bora lá que eu vou ensinar pra vocês tudinho Como que é muito fácil conseguir aí um descontão no final da sua comprinha E também como que é fácil conseguir vários pontos E esses pontos são convertidos aí pra você também ter desconto no final da compra Minha filha, é só sucesso Então ó, a primeira dica que eu dou pra vocês E que eu acho que é a mais conhecida É você sempre usar cupons de desconto, né? No final da sua compra Aí você fala pra mim, Nicole, mas que cupom? Gente, eu sempre disponibilizo aqui nos vídeos pra vocês Este cupom aqui, ó S4NICOBR Que ele dá 15% de desconto E ele é válido pra qualquer compra que você fizer, gente Ele é válido pra compra até de R$1,00, minha filha Então assim, qualquer valor que você usar, você tem esse cupom E é o seguinte, deixa eu mostrar um negócio pra vocês Vou gravar a tela aqui do celular E vou deixar aqui na lateral Pra vocês visualizarem direitinho Olha só, gente Vou aqui no aplicativo da Achen Estou aqui no carrinho do aplicativo da Achen E eu vou selecionar as coisas que eu quero comprar Minha compra aqui tá dando R$279,00, não é? Pois é, vou clicar pra finalizar a compra Vou colocar aplicar o cupom Vocês estão vendo que aqui na carteira de cupom Só tem cupom de 12%, 10% Você vai usar esses pra quê? Se você tem 15% de desconto Então, ó S4NICOBR Você aplica esse cupom aí E automaticamente você vai ter aí 15% de desconto E aqui tá falando, ó Que você vai economizar R$41,00 Usando esse cupom Gente, é sem condições Vale muito, mas muito a pena mesmo Então, ó Fica essa dica pra você Sempre aplica o cupom E além do cupom de 15% de desconto Você pode ganhar mais R$10,00 de desconto Na mesma compra É só você ir aonde, gente? Em minha referência Eu vou gravar a tela do celular de novo Vou deixar aqui na lateral Pra vocês verem É muito prático de usar Eu tenho uma referência Vou deixar ela aqui na tela pra vocês E assim Essa referência, gente Funciona da seguinte maneira Para a primeira compra na Shein Se você nunca comprou lá na sua vida Para a sua primeira compra Você vai ganhar R$10,00 de desconto Nessa primeira compra É para compras acima de R$100,00 Então se você foi comprar lá a primeira vez É acima de R$100,00 Você vai ganhar R$10,00 de desconto Além dos 15%, tá? São as duas coisas É o desconto de R$10,00 Mais os 15% E pra você que já compra lá na Shein Você já comprou lá várias vezes Funciona para compras acima de R$200,00 Então para as compras acima de R$200,00 Você ganha esses R$10,00 de desconto É só vocês colocarem essa referência aqui Aonde eu vou mostrar pra vocês Ó, tá gravando aqui a tela Coloquei aqui É o seguinte Você vai clicar aqui em minha indicação Minha indicação, gente É onde vocês vão colocar Essa referência que está aparecendo aí na tela pra vocês BR79-850I Vocês colocam essa referência aí, tá? Que vai funcionar direitinho aí É pra vocês conseguirem mais R$10,00 de desconto Então além dos 15%, você ganha R$10,00 Muito bom, né? Bom, essas são as duas formas mais fáceis De você conseguir ganhar desconto Pra facilitar, eu já vou deixar um link aqui na descrição E clicando nesse link Você automaticamente já vai ser direcionado pra página Pra você ganhar os R$10,00 de desconto Então, minha filha, ó Fica essa dica marota pra vocês É só vocês colocarem essa indicação Ou vocês clicarem no link Porque daí vocês ganham os R$10,00 de desconto Fica essa dica que funciona assim, ó Muito mais, muito bem E agora, gente É o seguinte Essas duas são as primeiras formas mais fáceis Que eu conheço de conseguir desconto As outras formas são através dos pontos E, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Tem uma forma aqui na China Que eu descobri ontem Que vocês podem ganhar 20 pontos em 5 segundos A coisa mais rápida da sua vida De ganhar pontos 20 pontos Vou colocar aqui na tela de novo pra vocês Presta atenção, minha filha Essa aí é das boas Você vai clicar em perfil Tá vendo o bonequinho lá embaixo? Perfil Aí você vai clicar no seu nome Tá vendo? Escrita aqui, ó Oi, Nicole Carvalho Você vai clicar aqui no seu nome Aí clica em editar perfil Depois tem aqui, ó Preferência Tá vendo, minha filha? Clica em preferência Pronto Aí você vai selecionar aqui A sua categoria preferida Eu vou adicionar feminino É... E casa Aí aqui você clica Para quem que é estas roupas? Para mim mesma Você seleciona isso E depois você seleciona Todos os estilos aqui, ó Quais são os seus estilos preferidos? Seleciona todas as opções E aí, gente Você vai ganhar 20 pontos Colocando aqui em salvar Tá vendo que lá em cima Tá escrito assim, ó Leva apenas 5 segundos Para completar suas informações De preferência E obter 20 pontos Fazendo isso aqui Que eu falei pra vocês Você clica em salvar Ah lá Salvo com sucesso Você ganhou 20 pontos Ó, gente Tem condição Piscando o olho Você ganha 20 pontos Aí você me pergunta Nicole, mas pra que que servem Esses pontos, minha filha? O que que eu faço com isso? Gente, esses pontos São convertidos em moedas Entendeu? É... E as moedas Elas abatem no final Da sua compra É assim que funciona A cada 100 pontos Que você junta na Shein 100 pontos É 1 dólar E o dólar tá o que hoje? Vou colocar aqui na tela Pra vocês verem A importância de vocês Juntarem pontos Sério Porque vale muito a pena Sabe? Pra descontar ali no final Então compensa demais mesmo A segunda forma mais fácil De você conseguir pontos Vou gravar a tela aqui Pra mostrar pra vocês de novo É você... Quando você compra uma peça No Shein Aparece aqui enviado E aí, gente Aqui no enviado Depois que a peça Chega pra você Depois que você tenha certeza Que tá tudo ok Que não teve problema Com os produtos que você pediu Você clica em confirmar entrega E a partir do momento Que você clica em confirmar entrega Olha só Confirmar o recebimento do pedido Sim A partir do momento Que você clica nisso Você recebeu 21 pontos Tá vendo, gente? E os pontos aqui Que você ganha São referentes ao valor Que você compra Entendeu? A quantidade de pontos Ela vai de acordo Com o valor Que você compra No caso Nessa compra aqui Eu ganhei 21 pontos E aqui fala assim Parabéns por receber 21 pontos Escreva um comentário Para conseguir mais pontos Então além de você Confirmar a entrega Para conseguir pontos Você pode comentar Para conseguir mais Olha só Aqui são capinhas Que eu comprei Inclusive comprei um fone Na Shein Vai sair o vídeo Para vocês aí Vai sair o vídeo Das capinhas também Essa aqui, gente É da Shein Foi muito baratinha Já tô doida Para ver esse vídeo Enfim É o seguinte, gente Vou clicar aqui Para comentar Para vocês verem Que dá para ganhar pontos Comentando também, tá? Não é só você colocando lá É para registrar Que seu produto chegou Que você ganha pontos Não, comentando também ganha Tá vendo que aqui em cima Tem escrito 0 barra 90 Isso aí é de acordo com É os pontos que você vai ganhar Porém é de acordo Com o tanto de produto Que você comprou Então eu vou ganhar 90 pontos Se eu fizer a avaliação De todos esses itens Que tá aqui É na minha compra, entendeu? Ó, já tem um texto pronto aqui É, que eu fiz Para esse fone Então eu já fiz uma resenha Bem completa dele aqui Fica essa dica para vocês Vocês podem fazer esse É, review bem completinho O meu deu mil caracteres E para você ganhar pontos Você também tem que adicionar Fotos do produto Se eu adicionar a foto Tá vendo que que tá 5 barra 90 Se eu adicionar uma fotinha Já vale 10 pontos Quer ver? Ah lá Já mudou para 15 Então se você adiciona Uma foto já é válida Mas como eu quero fazer Uma resenha completa Desse produto Vou adicionar as outras fotos Aqui também, ó Uma coisa para falar com vocês Que eu acabei de perceber Comentando todas essas coisas Fazendo avaliações Só de comentar Você ganha 5 pontos Porém para ganhar esses 5 pontos A frase que você faz Ou o texto Tem que ter pelo menos 20 caracteres 20 letrinhas Entendeu? Se tiver 20 letrinhas Você já ganhou 5 pontos E agora se você adiciona foto Pode ser uma foto só Adicionando a foto Você já ganha 10 pontos Ou seja Adicionando foto E deixando o seu textinho De avaliação Você já ganha 15 pontos Né? Então Minha filha Tem dica melhor que essa Faz isso aí na sua casa Que vai dar muito certo E eu vou ganhar 90 pontos Gente Quase 100 Igual eu disse para vocês 100 pontos Equivale a 1 dólar E o dólar está quanto? Vou colocar aqui na tela de novo Olha só, gente Avaliação completa Agora eu vou clicar aqui Em enviar Vocês vão ver que eu vou ganhar 90 pontos Eu estou em choque Sério, de verdade Então igual eu disse para vocês Aproveitem essa oportunidade Que ela é muito boa, gente De comentários Você ganha 5 pontos Tem que ter 20 letrinhas No comentário E foto Só adicionando Apenas Você adicionou uma foto só Você já ganha 10 pontos Só adicionar a foto E aí, gente Ah, faltou uma Então nessa capinha Eu também ganhei 15 pontos Porque ela estava separada Eu não entendi o porquê Mas é, ó Mais 15 pontos Que eu ganhei Gente, olha a quantidade de pontos Ganhei 90 mais 15 Misericórdia 75 pontos Que eu ganhei Só nessa brincadeira E olha lá a quantidade Que eu já tenho 245 Sério, gente Fazendo isso aí Não tem erro, não Agora é o seguinte Eu vou dar outra dica Para vocês conseguirem Mais pontos aí Você vai clicar aqui Em pontos Pontos mesmo Vai nos seus pontos E aí, gente Tem esse evento aqui De ganhar roupa Provavelmente você já deve Ter ouvido alguém Falar sobre isso aqui Que ganha ponto e tal Ah, ir no check-in Também ganha ponto Você clica aqui, ó Ir ao check-in Tá vendo? Que ele tá debaixo do ponto Aqui, ó Você clica aqui nele, minha filha Pronto Ó, check-in Confirmar Viu? Você confirmou aqui E ganhou mais Três pontos Então os check-in São assim No primeiro dia Você ganha um No segundo Você ganha três No terceiro Você ganha três No quarto Você ganha cinco Se você faz check-in Nos sete dias Lá no último dia Você vai ganhar dez pontos No sexto também Então, gente Isso aqui vale a pena Demais, demais, demais E você pode colocar aqui, ó Pra te lembrar Pra você fazer o check-in Todo santo dia Entendeu? Então, ó Aqui tem essa opção De você ganhar pontos Já fiz aqui o check-in Agora aqui, gente Tem esse evento De ganhar roupa, né? O que é esse evento De ganhar roupa, Nicole? Me explica direito Esse evento de roupa, gente Funciona da seguinte maneira Você faz uma combinação E tem que ser uma combinação Que fique excelente Porque a sua combinação Tem que ter Tem que estar entre as doze Mais curtidas Do aplicativo do check-in Se tiver entre as doze Mais curtidas Aí você ganha O total de pontos Entendeu? Então, assim Você tem que fazer Uma combinação top Das galáxias Pra ela estar Super bem curtida Mas, ó Quem sabe Você pode ganhar Tenta aí, minha filha Às vezes dá certo Criei um conjunto Natalino aí, gente Não sei Não gostei muito não Mas é só pra mostrar pra vocês E eu vou dar essa roupa Aqui no título Vou colocar Conjunto Natalino Fashion Isso mesmo, minha filha E aí Eu vou publicar Você coloca as hashtags Pra as pessoas Encontrarem aí A sua roupa Você clica aqui Nas hashtags Que vocês querem E aí você publica aqui, ó No seu aplicativo Aí agora Você segura na mão de Deus E espera a sua foto Sua combinação, né? Ser muito curtida Pra você ganhar os pontos totais Que são mil pontos É isso aí As lives é o seguinte Você pode assistir lives Só que aí demanda um pouco mais de tempo, né? Pra você assistir e tudo mais Mas se você quiser Você pode assistir lives aí Que você ganha pontos aí Com a quantidade de horas Na live que você vai assistindo É assim que funciona E aqui, gente Participar do concurso de talentos É pra você colocar uma foto Com a roupa que você tem da Shein É como se fosse um Instagram Entendeu? Coloquei aqui, ó É... Uma legenda, né? Pra essa foto que eu tô colocando Vou colocar umas tags aqui Pra vocês verem Pronto Coloquei aqui as tags E agora eu vou publicar, gente Eu tinha 240... Tá vendo? Que eu ganhei 5 pontos Minha filha do céu Ganhei 5 pontos Só de publicar aqui A minha roupa Com esse shortinho Então vou voltar aqui Pra gente ver Se ganhou ponto mesmo, ó Tá vendo, gente? Tava 248 Agora foi pra 253 Só de publicar isso aqui Eu ganhei ponto Então Essas são as formas De ganhar pontos Aqui no Shein, gente Também tem uns joguinhos Ganhar pontos e cupons Aparece lá na tela inicial Tá vendo isso aqui, ó Shein Minigame Você vai jogar isso aqui Minha filha Você vai ganhar ponto Tem vários joguinhos aqui, ó Feliz Carnaval Chuva de Biscoitos da Sorte Happy Hour Você pode jogar Todos esses jogos aqui E jogando esses jogos, gente Você ganha também pontos Essa é uma outra forma De você que tá ganhando Ó, você gira a roleta Deixa eu ver se eu vou ganhar Algum ponto aqui Olha, eu ganhei 20% de desconto Nas compras acima de 200 reais Então fica essa dica pra vocês Que jogando esse joguinho também Minha filha Dá super certo E tem vários aqui Pra você ganhar Então esses jogos Você encontra aqui Na página inicial do aplicativo Entrou no aplicativo Você vai dar de cara Com essa bolinha Feliz Carnaval Ganhar pontos E aí tem vários joguinhos Aqui pra você ganhar Então, gente Essas são as formas Que eu conheço De ganhar pontos Se você conhece Alguma outra Me fala aqui embaixo Ajuda a gente Ajuda a enriquecer esse vídeo Se você conhece Mais alguma forma Deixa aqui nos comentários Pra gente saber também E é isso, gente Assim, igual eu disse pra vocês Essas são as formas As formas que eu conheço De ganhar pontos De ganhar desconto Desconto é você aplicando O cupom que eu sempre falo Aqui com vocês O S4NicoBR E agora tem a minha referência também Então você coloca Essas duas coisas Que você já ganhou Os 15% mais 10 reais Piscando o olho E fazendo essas coisas De ganhar pontos Vocês viram o tanto De ponto que eu ganhei? Sério, gente Comprando uma coisa Com esses pontos E com a referência E com o desconto Minha filha É surreal Vou mostrar aqui pra vocês O valor de uma compra Que vai sair Usando isso tudo Vou fazer aqui, ó Uma compra que era 279 reais Com o cupom de desconto Que eu sempre libero pra vocês Deu 41 reais de desconto E com os pontos Eu retirei 12,90 Com esses pontos Que eu acabei de mostrar pra vocês Como que eu ganhei E aí aplicando a minha referência Que é no caso 10 reais que eu ganharia Gente, essa compra Aplicando a minha referência Que não tem como eu mesma usar Mas essa compra com a minha referência Sairia a 214 reais Ou seja De 280 Pra 214 66 reais de desconto Sério, gente Vê se não vale a pena Ou não Adicionar todas essas dicas E quanto mais pontos Você conseguir Quanto mais dias Você fizer check-in E tudo mais Entrar no aplicativo Jogar joguinhos Tudo isso faz você ganhar pontos Então junta aí Acomua os pontos Se eu não me engano Você tem limite pra usar ele, né Eu acho que são 3 meses Se não for Corrijam aqui embaixo Acho que você tem até 3 meses Pra usar essa quantidade de pontos Porque senão ele expira E aí você perde Mas assim É um tempo aceitável, né Dá pra usar de boas Então fica essa dica pra vocês Porque realmente vale muito Mas muito a pena mesmo Então é isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito Do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você tiver alguma Mais alguma dica, né Pra enriquecer esse vídeo Igual eu falei pra vocês Deixa aqui embaixo Nos comentários Se gostou Já solta o dedo aí no like E se você ainda não é inscrito No canal Já clica no botão Pra se inscrever E não perder nenhuma novidade, tá E o link que eu disse pra vocês Da Shein Pra você ganhar O 10 reais assim, ó Piscando o olho Vai tá aqui na descrição Clicou no link Você vai entrar na sua página Coloquei em tal E você vai ganhar 10 reais de desconto Então fica essa dica pra vocês Porque realmente vale muito Mas muito a pena É isso, gente Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho